Fala galera, Takeshi aqui e Bertete também, e a gente veio mostrar pra vocês o Shadowplay, que é um programa pra fazer stream da NVIDIA. Então ele é um programa mais confiável e não trava nada. Exatamente. Além de você poder fazer transmissões ao vivo, você consegue gravar seus vídeos para você assistir depois e também fazer upload para o YouTube para outras pessoas assistirem. Pois é, então. A gente já usou outros programas pra fazer streaming e sempre tava uma travadinha, mas com Shadowplay, nadinha. Exatamente. Shadowplay é completamente confiável, não dá lag nenhum, não trava, então... Bom, e pra quem tem placa de vídeo da NVIDIA GeForce GTX, o programa é totalmente de graça, então só vai. Exatamente. Você que curte o eSport, jogos eletrônicos e gosta de fazer transmissões, Shadowplay da NVIDIA é o lugar. E aí